Vai, funciona Acelera um pouquinho Aí, boa, vai Vai Agora você tem que acelerar Vai Roda, Titi Abaixa ela assim Aí, aí, vai Aí Abaixa, abaixa mais Abaixa mais ela, aí, mais Aê, aê Vai, de novo Aê, de novo Aê Vai, assim mesmo Assim mesmo, tá prendendo, vai Aê Aê, moleque De novo, de novo Ó, o grau, ó o grau De novo, vai, o grau Vai Vai Aê 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 Não, o grau, o grau, o grau O grau Aê 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 O grau, o grau Aê Aê Aê